Meus queridos, retornando então a essa unidade número 2 aqui nos slides, que é um pouquinho diferente dos resumos temáticos, vocês sempre encontrem o assunto aí. Nós explicamos nessa primeira parte dessa unidade número 2, pressão hidrostática e o teorema de Steven, alguns chamam de Steven, certo pessoal, ok? Agora nós vamos abordar o chamado princípio de Pascal. Por favor, na tela, né? Vocês estão vendo aqui o recipiente repleto de líquido, eu tenho aqui uma rolha e outra rolha. Se eu der uma martelada nessa rolha, eu estou aplicando uma certa força numa certa área e exercendo um aumento de pressão. Pascal, Glaze, Pascal, grande físico e matemático, descobriu o seguinte. O incremento de pressão, o aumento de pressão aplicado em um ponto de um fluido, ele é integralmente transmitido a todos os pontos do fluido. Quando eu dou uma cacetada aqui, o que é que acontece, gente? Essa rolha salta desse lado, mostrando que o aumento de pressão que eu apliquei aqui deste lado A, foi transmitido integralmente ao lado B e fez com que essa rolha saltasse. Então, Pascal estabeleceu que o aumento de pressão em ΔP, em um ponto de um líquido, certo? Em equilíbrio estático, em repouso, ele transmite-se integralmente a todos os pontos desse líquido, ok, gente? Aqui eu tenho um balão com alguns furos, cheio de água. Se eu colocar uma seringa e eu apertar essa seringa, eu estou comprimindo a água aqui dentro. Eu estou provocando um incremento, um aumento de pressão dentro da água. E esse aumento de pressão, embora aplicado nesse ponto, é transmitido a todos os pontos do fluido. Esse é o princípio de Pascal. A elevação de pressão ou o incremento de pressão, ΔP, aplicado em um ponto de um fluido, certo, né? Em repouso, em condição estática, em equilíbrio estático, ela é integralmente transmitida a todos os pontos do fluido, ok, gente? Isso é extremamente importante e com isso nós podemos chegar a alguns aspectos bastante interessantes. Vejam vocês aqui, eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui eu tenho um fluido, um líquido, tem um ponto A e tem um ponto B. Existe entre eles aqui uma diferença de profundidade H. O que seria esse H? Seria a profundidade do ponto A, HA, menos a profundidade do ponto B, HB. A diferença de pressão entre esses dois pontos, pela chamada, o chamado teorema de Stephen ou de Stephen, seria essa diferença de pressão ΔP. A densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade vezes a diferença de profundidade entre esses pontos, tudo bem? O que é ΔP? É a pressão no ponto B, menos a pressão no ponto A. Esse ΔA, HA, a diferença de profundidade é isso aqui, é o HO, ok? Então nessa equação onde tem ΔP eu escrevo PB menos PA. Onde tem ΔH eu escrevo H, certo, gente? Aí eu lembro o seguinte, certo, né? Esses pontos A e B, certo, né? Eles sofrerão um aumento de pressão, um incremento de pressão. Eu vou aumentar a pressão sobre o ponto A e sobre o ponto B, tudo bem? De sorte tal que a pressão do ponto B vai passar de PB para PB' e a pressão do ponto A vai passar de PA para PA'. Nova pressão com aumento de pressão. O que seria o PB', a nova pressão do ponto B? Era a pressão que eu tinha antes, PB, mais a variação de pressão sobre o ponto B, o aumento de pressão sobre o ponto B, ΔPB. O que é PA'? É a pressão que eu tinha antes sobre o ponto A, que é o PA, mais o aumento de pressão sobre o ponto A, que é ΔPA. Bom, gente, houve uma diferença de pressão nova entre o ponto A e o ponto B, que seria PB' menos PA'. Segundo o chamado teorema de Stevin, isso seria ρ vezes G vezes a profundidade. O que é o PB'? PB' é a pressão interior PB mais ΔPB. PA' é a pressão interior no ponto A, PA, mais ΔPA. Então, nessa equação aqui, onde tem PB', eu escrevo PB mais ΔPB, menos PA'. Eu escrevo PA mais ΔPA. Ora, gente, se você observar aqui, certo? Eu sei que PB menos PA é ρGH, certo, gente? Ok? Então, no lugar de ρGH, eu escrevo o quê, pessoal? PB menos PA. Ok? Então, no lugar de ρGH, eu escrevo PB menos PA. Voltando no slide anterior, ó. PB menos PA é ρGH, densidade, massa específica, a observação da gravidade, vezes H, que é essa diferença de profundidade. Então, onde tem ρGH, eu escrevo PB menos PA. PB simplifica com PB. PA simplifica com PA, certo? Então, isso ficaria assim, ó. Variação de pressão no ponto B, menos variação de pressão no ponto A, é igual, desse lado tudo foi simplificado, é igual a zero. Negativo, passo pra cá, fica positivo. Conclusão. A variação de pressão sofrida no ponto A é exatamente igual à variação de pressão sofrida no ponto B. O que Pascal descobriu. O aumento de pressão, a variação de pressão sofrida num ponto de um fluido, é a mesma em todos os pontos de um fluido, se esse fluido for o mesmo e ele estiver em equilíbrio estático. Perfeito, queridos? Ou seja, em repouso. Ok? Esse é o grande Blaise Pascal, matemático e físico francês, que veio entre 1623 e 1662. Ok? O princípio de Pascal, ele é extremamente importante, porque graças a ele nós criamos os chamados mecanismos hidráulicos, com uma chamada prensa hidráulica, que é um dispositivo que nos permite ampliar uma força sem ter que gastar mais energia ou realizar mais trabalho sobre isso. Tudo bem, gente? Um exemplo simples de uma prensa hidráulica é você pegar duas seringas de diâmetros diferentes, colocá-las unidas, certo, né? Por uma conexão, preenchê-las com um fluido, e eu vou ver que uma pequena força aplicada numa pequena área acaba se traduzindo numa grande força aplicada numa área maior. Perfeito, gente? Vamos dar um exemplo aqui, ó, do princípio de Pascal, né, aplicado a uma prensa hidráulica. Temos aqui dois cilindros, o primeiro cilindro de uma área 1, onde eu aplico uma força F1. Quando eu empurro esse cilindro aqui pra baixo, esse êmbolo aqui pra baixo, esse êmbolo vai descer e vai empurrar esse líquido, esse fluido aqui pra cima. Ok? O aumento de pressão verificada nesse ponto é igual ao aumento de pressão verificada neste outro ponto aqui. Então, essa força F1 aplicada na área 1 acaba se traduzindo numa força F2 aplicada nessa área A2, nessa área aqui, ó, deste êmbolo. Segundo Pascal, o aumento de pressão aplicada aqui deste lado é igual ao aumento de pressão verificada deste outro lado aqui, ó, certo, né? Nesses dois êmbolos. Ora, o que é pressão? Pressão, professor, é força sobre área. Eu posso dizer, então, que a força F1 sobre a área A1 é igual à força F2 sobre a área A2, ok? Isso se traduz, então, certo, né, a nós observarmos, certo, que o princípio de Pascal, ele permite com que você multiplique uma força, né, sem ter que necessariamente realizar mais trabalho pra isso ou gastar mais energia, tá? De modo geral, você trabalha com cilindros numa prensa hidráulica. Cilindros, certo, né? Se você for calcular a... o que eu chamo aqui, ó, desta... perdão, deixa eu voltar aqui. Essa área aqui, ó, deste êmbolo, essa área deste êmbolo aqui, ó, a área do êmbolo 1 seria π vezes R1 ao quadrado, porque a área... do que, pessoal? De uma... de um círculo, tá? A área do êmbolo 2 seria π vezes R ao quadrado. Só que esse R é o raio do cilindro 2. Bom, eu lembro que o diâmetro é duas vezes o raio, então o raio é o diâmetro sobre 2. Então, nessa equação aqui, onde tem o R1, eu posso dizer que a área do êmbolo 1, essa área do êmbolo 1 aqui, ela seria o quê? π, π... ao invés de escrever R1 ao quadrado, eu escrevo D, diâmetro 1 ao quadrado, dividido por 2. Só que esse 2 ao quadrado vai ficar 4. Então, a área daquele... deste êmbolo aqui, ó, certo, né, essa área aqui, ó, eu posso calcular como sendo π vezes o diâmetro ao quadrado, dividido por 4. Isso acontece também por outro êmbolo, da mesma forma. Então, tá aqui, ó, uma força F1 aplicada numa área A1, certo, né, acaba se traduzindo numa força F2 numa área 2. Esse é o princípio da chamada prensa hidráulica ou macaco hidráulico, perfeito, gente? Vamos agora mostrar algumas relações também importantes aqui, ó. Aqui eu tenho um tubo em U, estou aplicando nesse êmbolo, êmbolo 1, êmbolo 2, uma força F1 numa área A1. Esse êmbolo vai estar aqui e vai descer até aqui, vai empurrar esse líquido aqui pra baixo, vai sofrer um deslocamento D1. Quando esse êmbolo sai daqui e vem pra cá e empurra esse líquido aqui pra cima, aí, esse êmbolo 2, de área 2, vai estar sujeito a uma força F2, e vai ser empurrado dessa posição pra essa posição, vai sofrer um deslocamento D2. Quando esse líquido aqui desce, eu tenho um cilindro V1 de líquido que acaba descendo. Quando esse líquido sobe deste lado aqui, eu tenho um cilindro de líquido V2 que acaba subindo aqui. Ora, o que que seria o volume de líquido aqui, V1? Admitindo que ele tem um formato cilíndrico, certo, né? Ora, V1 seria essa área A1 vezes essa altura aqui, ó, D1. Deste lado, o que que seria esse volume de líquido 2 aqui? Admitindo que ele seja cilíndrico, seria a área A2 vezes essa altura daqui até aqui, ó, D2. Se eu empurrar um litro de água aqui, sobe um litro de água aqui. Se eu empurrar 10 litros de água aqui, sobe 10 litros de água aqui. Então, o volume deslocado no êmbolo 1 é igual ao volume deslocado no êmbolo 2. Como é que eu calculo esse volume que foi deslocado aqui? A1 vezes D1. A área A1 vezes essa altura D1. Como é que eu calculo esse volume V2 que foi deslocado aqui? A área A2 vezes volume 2. Então, essa equação ficaria assim, ó. Se um litro de água descer aqui, um litro de água sobe aqui. V1 é igual a V2. Se V1 é A1, D1. V2 é igual a A2, D2. Conclusão, gente. Eu sei que F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Se esse F2 passar pra cá e esse A1 passar pra cá, eu posso dizer que a força F1 aplicada sobre a área do êmbolo 1 é igual... Dividido sobre a força do F2 aplicada sobre o êmbolo 2 é igual a área do êmbolo 1 sobre a área do êmbolo 2, certo? Essa equação eu posso transformá-la assim, ó. A expressão geral que envolve tudo. Apliquei uma força F1 numa área 1 e houve um deslocamento desse êmbolo daqui até aqui. Empurrei um litro de óleo, vamos supor, aqui nesse êmbolo. Sobe um litro de óleo aqui, aplicando uma força F2 numa área 2 e havendo um deslocamento desse êmbolo daqui até aqui, sofrendo um deslocamento D2. Bom, se eu marcar aqui, por exemplo, dois pontos aqui, ó, aqui e aqui, os dois pontos estando a mesma profundidade, eles vão estar sujeitos à mesma pressão. P1 é igual a P2. O que é P1? F1 sobre A1. O que é P2? F2 sobre A2. Esse F2 eu posso passar pra cá dividindo e esse A1 eu passo pra cá multiplicando. Conclusão, F1 sobre F2 é igual a 1 sobre A2. Outra consideração. Se eu empurro um litro de água aqui, sobe um litro de água aqui. Então, o volume que desce no êmbolo 1 é igual ao volume que sobe no êmbolo 2. V1 é igual a V2. Só que V1 a gente viu no slide anterior. É A1 vezes D1. É essa área do êmbolo 1 vezes essa altura aqui, D1. A2 é essa área do êmbolo 2 vezes essa altura, D2. Bom, meus amigos, esse A2 passa pra cá dividindo, esse D1 passa pra cá, tá multiplicando, passa pra cá dividindo. Então, eu teria que A1 sobre A2 é igual a D2 sobre D1. F1 sobre F2 é igual a A1 sobre A2. Então, F1 sobre F2 é igual a A1 sobre A2. Que é igual a D2 sobre D1. O que é D2? Deslocamento do êmbolo 2, daqui até aqui. O que é D1? Deslocamento do êmbolo 1. Essa é a expressão geral do chamado princípio de Pascal. Perfeito? O princípio de Pascal é muito importante. Com ele, nós temos os dispositivos conhecidos como prensas hidráulicas, elevador hidráulico, macaco hidráulico, feio hidráulico. Ou seja, nós conseguimos multiplicar uma força sem ter que realizar mais trabalho ou gastar mais energia para isso. Aqui temos exemplos de elevadores hidráulicos, gente, né? Que são utilizados, baseados no princípio de Pascal. Exemplo de macacos hidráulicos. Exemplo de freios hidráulicos que são utilizados, baseados no princípio de Pascal. Em que uma pequena força pode parar um carro. Tudo bem, gente? Graças ao chamado princípio de Pascal, em que o incremento de pressão aplicado num ponto é transmitido integralmente a todos os pontos do fluido. E exemplo de dispositivos hidráulicos aqui, ó, em máquinas, né, ó, sabe, gente? Em que nós utilizamos no dia a dia. Olha, ó, exemplos aqui, ó, de dispositivos hidráulicos, ok? Né? Exemplos de dispositivos hidráulicos. Perfeito, meus queridos? Em motonelevadoras, escavadeiras, com sistemas hidráulicos, em caminhões. Um caminhão desse consegue levantar uma carga pesada, certo, né? Graças a esses cilindros hidráulicos aqui, ó. Perfeito, gente, né, ó? Perfeito? Baseados no chamado princípio de Pascal. Tranquilo? Muito bem. Imagina um caminhão desse levando várias toneladas. Os amortecedores hidráulicos são extremamente importantes. Ok, gente? Com isso nós fechamos, então, essa abordagem conceitual sobre pressão hidrostática, teorema de Stevin e princípio de Pascal. Peço que vocês vejam essa aula várias vezes, que vocês leiam os recursos chamados resumos temáticos, depois vejam os exercícios e as resoluções que serão postadas. Gente, é o que a gente pode fazer dessa forma aqui em casa, de forma improvisada. Obrigado, estou com saudades de vocês. Um abraço. Obrigado. Obrigado.